Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje aqui é rapidinho, mas é uma notícia muito importante aí pra vocês Que dia 19 tá chegando o Review & Stuff e você sabe né, a cobertura do Review & Stuff é aqui no canal Então se inscreve no canal aí pra você não perder, ativa o sininho, deixa o like aí e vamos falar um pouco aqui sobre esse Review & Stuff Dia 19, provavelmente terça-feira aí, eu acordei agora e nem sei fazer conta mais, mas eu acho que é terça-feira Então naquele mesmo horário que você já tá acostumado né, 10 horas da manhã a gente já começa a nossa live A gente começa a trocar ideia com vocês, então é basicamente isso, terça-feira 10 horas da manhã Conto com a presença de vocês aqui no canal pra gente ver as novidades do Dragon Ball Legends Tá Léo, e o que pode ser revelado? Provavelmente vai ser o novo LF né, a revelação do novo LF E também tá falando aqui ó, informações, vai ter um quiz aqui do Dragon Ball Legends, vai ter um quiz lá E também informações sobre novos personagens e informações especiais também, tava escrito isso, entendeu? Então vamos aguardar aí pra gente saber o que pode chegar Depois eu vou fazer um vídeo aí de previsões de LFs que podem chegar Vocês deixem nos comentários aí o que você acha que pode aparecer E também deixa o like e se inscreve no canal Valeu gente, tamo junto, espero vocês terça-feira no Review and Stuff aí Provavelmente o novo LF aparecendo aqui desse mês Valeu, é nóis e até a próxima